Vamos lá, a MC Mirella. A Mirella disse que recebeu uma cantada desse jogadorzinho mequetrefe aí, viu? Enquanto os dois estavam juntos, hein? Recebeu. Ixi, até ela. Ela disse. Logo depois que tudo veio à tona, a MC Mirella disse que foi... Que o Yuri deu um oi, né? Mandava mensagens pra ela no Instagram. Oi, Subir. E aí o pessoal da internet começou a questionar por que ela contou isso só agora. E muita gente deu a entender que ela tava querendo biscoito nesse momento, que falou terrível lá disso só agora, né? É, só tirar uns prints lá e postar, né? É mesmo, é verdade? Ele tinha me mandado mensagem logo quando saiu que estava grávida. Achei estranho, nem respondi. Fui ver agora e ele apagou. E só resolveu dizer para lá em público e não na época, coitada da Isa. Poderia ter evitado que ela passara por isso e ter terminado lá atrás. Eee, tem pessoa em pessoa realmente. Até parece que eu ia fazer isso. Eu não. Minha parte eu fiz. Não respondi. É, é complicado também você dedurar a pessoa que tá lá, né?